Eu ponteadinho, saudade do Zé do Rancho, hein? Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Nas viagens que naifazia ele, meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai me voltar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era de lorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando da proeza da nossa viagem motim Viajamos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas, porém, chegou o dia que Chico apartou-se de mim Todo mundo cantando, hein? Vamos lá! Vem, Águia! Fizemos a última viagem Mais, Águia! Foi lá pro sertão de Goiás Só vocês agora! Virei o Chico Mineiro E também foi um avatar Vem, Águia! 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 Por um homem desconhecido Vem, Águia! 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 Vem, Águia!